Aí, vale a pena a gente pegar esse 16-0, hein? Vamos ver o pistol, vamos ver o pistol. Tá, tá. Olha. Caramba, velho. Chinelada, chinelada. Salve, Bobzinho, salve, Bialzinho. Obrigado, meus reis. Estamos juntos. Estamos juntos, meu rei. Que isso, Ren? Que mesmo amigo, que coisa linda, velho. Que isso, olha aí, cara. Que coisa maravilhosa. Mano, só tem Spanko aqui nesse Major, velho?